Olá, eu sou o Tenente Máxim da Polícia Militar de Minas Gerais. Chegou o mês de dezembro e com ele o período de festas, feriados, férias e também de chuvas nas estradas. Diante disso, a Polícia Militar recomenda, programe bem a sua viagem, realize manutenção preventiva no seu automóvel, obedeça as leis de trânsito, lembre-se, a sua vida é o bem mais precioso que você possui. Se precisar da Polícia Militar Rodoviária, ligue 198, Polícia Militar Rodoviária Estadual, os Anjos da Guarda dos Caminhos de Minas.